Tô a fim de começar já... Arrgh, na maldade! Isso é, né? Se eu conseguir bater no cara, né? O trio do cara é um trio exótico. Não diferenciado. Aquele golpe macabro. Vem cá, olha! Meu Deus, é a Kazumi? Calma, 3x1 já era, né? O cara faz duas vezes, mas não também faz. 3x1 dançou, né? Vou baixar um pouco o som do jogo aqui, tá muito alto pra mim. Melhor cofre do planeta, velho. Caralho, desculpei fora daquela. Calma aí, vai me batendo! Porra, sacanagem! Fui baixar o som do jogo aqui, o cara me passou a perna. O cara me bateu, velho. Porra, safadeira, mano. Eu vou FT5. Calma aí. Peguei! Vem, vem! Vamos fazer o time aí pra você? Calma aí, filho. O cara não parou pra não, mano. Eu parou! Ai, meu Deus do céu! Eu parou! Eu parou! Oh! Peguei! Ah, moleque! Eu gosto de fazer combo no contra, na moral, mano! Porra, me dá quezão isso aí, velho! Tá maluco, bordão! Vamos lá! Tá maluco, bordão! Putigairo! Toma aí, Tirissa! Com ódio! Porra, bordão! Caralho! Isso aí, mano! Isso aí, é isso aí, meu querido! Boa, Nemelis! Boa, Nemelis! Tem que ser o melhor Nemelis da minha rua, mano. Agora o K-10 pode ser o melhor do bairro. É, não aguentou não. Já vim parofando, né? Já vim parofando, né? Toma aí, ó! Também tenho, filho! Por que você passou do outro lado, K-10? Por que você não ficou do lado de lá, mano? Mas esse golpe é um capeta! Tomou! Peguei! Abriu a guarda! Abriu a guarda, caixão, meu querido! Abriu a guarda! Vou acertar o combo do K-10 de duas voadoras! Fica vendo, hein? Promessa, hein? Boa, não! Vamos lá, o cara tá bravo! Caralho! Quase! Quase! Quase, né? Tenta bater no canto, não! Tenta bater no canto, não! Que o bagulho fica doido pro seu lado, filho! É o K-10, papai! Porra, errei, mano! Pô, achei que ia pegar, ia fazer o combo lindíssimo ali, mano! Ia ganhar vários likes! Ia ganhar vários likes! Tome aí! Caralho, mano! Não pega, né? Caralho, mano! Caralho! Ah, mano! E aí eu ia bater uma dado, porra! Porra! Top play menos perigoso do mundo de Araki Mas aí, faz difícil como o do Cadete Não é isso não filho Pula não, pula não Nossa, é com o fraco, mano Isso aí que deve jogar com o boneco Caralho, esse boneco aí tem ferro dentro da porra da... Ferra, caralho Tá doido, mano O boneco tem pedaço de ferro ali dentro da porra da bota Perdi meu Cadete ainda Vou fazer o combo de 100% de 4 barras do Nebelis Fica vendo Primeiro tem que juntar as barras Matei Vou fazer o combo 100% de 4 barras do Nebelis Como é que ele é? O final você tem que fazer diagonal, tá ligado? Diagonal ali depois do Horyuga Aí faz o Horyuga especial Quebra barra especial Só vai 100% se pegar 4... Opa Só vai 100% se pegar voador, né? O Horyuga O Horyuga Olha essa porra é overhead, velho Pressão, pressão O Horyuga Agora se você não faz, eu faço, meu querido Essa é a verdade É agora, hein? Confia, brasileirinho Confia! Puta que o meu pariu, Yamazaki Porra, Yamazaki pegou um hit só do Horyuga Caralho, vocês ficam botando praga Na moral, vocês querem ver rage, mano Na moral, vocês são foda, velho Tenho certeza que vocês ficam aí Vai errar, vai errar, vai errar Porra, não é possível, mano Entrar nessa porra o dia inteiro Malco, mano Porra, na moral, os caras ficam me zicando, velho De casa, fica fazendo o dedinho, né? Figuinha, sei lá Como é que é aqueles bagulho lá Urububaca, Macumba Sei lá que desgraça que é Porra, tem condições não, mano Vou revocar meu título de combo meio Caralho, 15% saiu Uraaa Hum, durinho Prova aí Aqui é o macete Aprendi com baulhida, mano Peguei Nossa, o dele é mais rápido Mais bonito Mais transante Falando transante, tenho saudade de 3K agora Sumido, né? Caralho, tudo dá errado Mas no final tudo dá certo Agora vai, hein? Agora vai de duas voadoras, hein? Vocês vão zicar, velho Vocês vão zicar, velho Eu sei, velho Vocês vão zicar, velho Eu tenho certeza, velho Não é possível, velho Vocês vão zicar, velho Caralho, buguei Dois roliu Consegui Ah, na moral, só venda Porra, Will Smith Nas costas Ué, não, toma aí então Você viu o bug? Você viu? É quando o cara me derruba Que eu ativa a barra, tá ligado? Aí faz ura, ura Caralho Dois roliu fraco, mané Ura, 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 filho Ura, ura Porra, vocês me zica, velho Vocês são foda, velho Caralho Porra, fiz a parte mais difícil do combo, mané Porra, na hora do roliu Ih, o cara cancelou Ih, deu ruim Caiu Beleza, vamos ficando por aqui Gameplayzinho aí, ó Buguei Que zica de vocês Toma no cu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho